Esse abraço do Nunes é um abraço de quem sabe que deve a vitória ao Tarcísio, líder maior que deu a mão. Agradeceu a indicação do Melo Araújo, que é um cara sério, pelo Bolsonaro, mas ficou meio nisso. Ele deu uma cacifada no Tarcísio. Tem gente que acha que é um belo plano de ataque, 2026, fazer mais senadores e o Tarcísio como presidente. Eu acho que um sujeito que vai para Gilmar Palusa, elogiar o STF e diz que temos que conversar com eles, não enfrentá-los, é um sujeito que não me representa. Até porque, não sei se vocês lembram, eu tenho lugar de fala. Eu sou perseguido do sistema. Vão fazer dois anos agora que eu estou sem passaporte brasileiro, sem conta bancária e sob censura nas redes sociais. Se eu acho que o Tarcísio me representa nesse combate, não. O Marcelo Van Hatten, talvez. O Girão, também. Ah, o Rodrigo é partido novo. Não, o Zema também não. Ah, o Rodrigo está preparando o terreno para a direita permitida, é o Caiado. O Caiado está um pouco. Então, vai ficar difícil me condenar de incoerência. Porque eu não tenho político de estimação, muito menos o coach, que chegou do nada e para mim já morreu do nada também, que deu três tiros de bazuca na nuca. Eu estou fora dessa. Me inclua fora dessa. De cheerleader de algum político qualquer. Eu sou um cara que, por ter coerência e algumas prioridades, eu reconheço o mérito do Marcelo Van Hatten, que é do Partido Novo, assim como eu reconheço os méritos do Eduardo Bolsonaro, que é um cara combatente, e do Gaia e do Salles, quando estava no PL ou quando está no Novo. Eu mantenho a coerência. Agora, tem gente que, se o Salles saiu do PL e foi para o Novo, vira anti-Salles e fica jogando pedra no Salles, que está há 20 anos defendendo essas ideias de direito, que foi um ministro fiel a Bolsonaro. Quem é incoerente? Tem uma direita tarcísica, caçabista, que está de olho em cargo, em poder. Eu não estou nessa, gente. Vitória de Nunes. Tarcísio exalta frente ampla. Aliados já citam Nunes como sucessor de Tarcísio. Cedo para isso, né? Na análise do Silvio Grimaldo, muito dura, talvez, o Nunes fez um discurso que tenta escantear o Bolsonaro, eu não vi exatamente assim, e acha que o Bolsonaro foi usado como camisinha pelo sistema. Eu acho uma constatação muito dura, mas não resta dúvida que esse é o intuito do sistema, domesticar Bolsonaro. Ou, vocês podem achar que o Valdemar Costa Neto e o Ciro Nogueira representam a direita no Brasil, que vai nos salvar. E eu e Salles e Marcelo Van Raten, que estamos há 20 anos lutando por essas ideias, não somos confiáveis porque não somos capachos do que o Bolsonaro manda, e eles dois são do Novo e eu ajudei a fundar o Novo. Em que pese eu ter metralhado o João Moeiro e o Novo, quando ele mandava no Novo. Aí ele foi escanteado do Novo, o Marcelo e sua turma dominaram a narrativa, eu voltei a apoiar o Novo, que é um partido que está sendo coerente. Então, eu tenho princípios. Meu compromisso é com o Brasil e com os meus valores. Por isso que quando o João Moeiro se mostra um traidor e está no Novo, o Novo não vale nada com o João Moeiro. O João Moeiro leva um pontapé na bunda, o Marcelo Van Raten, o Girão, a turma fala, o Deltan... Aí o Deltan escorrega em Curitiba apoiando o Pimentel e criticando a falta de conhecimento de gestão da Cris. Eu critico o Deltan por isso, mas não vou jogar o Deltan fora por conta de um deslize. É um cara que está batendo de frente com o Arbítrio Supremo. Hoje, detonou o Gilmar Mendes com a sua decisão em relação ao Dirceu. E o Tarcísio fez alguma coisa parecida? Não? Data Folha deixa Tarcísio a um passo de virar líder da direita, é o Josias torcendo, porque esse é um antibolsonarista fanático. Então, a turma está tentando escantear o Bolsonaro. Eu não tenho a menor dúvida. Só que tem uma direita tarcísica que vira e fala assim, não, também nada para ver aqui. A tática de criar racha é manjada. Precisam dividir para conquistar. Estão desesperados porque a dupla está mais grudada do que nunca, diz a Flávia Ferronato. É mesmo, Flávia? Então, Tarcísio e Bolsonaro são unha e carne e Bolsonaro dorme tranquilo, de olho fechado, sem nenhum medo de que o Tarcísio vai pelas beiradas tentando virar a direita permitida. Está certo. Eu estou vendo o fantasma. Estou vendo pelo em ovo, procurando chifre em cabeça de cavalo. Aí, a gente tem que lembrar do mais cubano de todos, petistas, o Daniel, codinome Zé Dirceu. Aí nós vamos tomar o poder que é diferente de ganhar a eleição. Como diz a Renata Barreto, né? Zé Dirceu vai concorrer a cargos políticos, provavelmente deputado federal em 2026. Depois as pessoas me perguntam por que sair do Brasil. não é que exista país perfeito, mas Flávia, igual o Brasil, não tem condições. Acredita em quem diz que as instituições estão funcionando. Acredita em quem acha que é possível reverter isso, negociando uma comissão, ou talvez uma anistia, confiando na palavra do Davi Alcolumbo. Aliás, como as desgraças vêm em grupo, faquinha, arquivo e inquérito também do Renan Calheiros e do Eduardo Braga. Em uma imagem, meus amigos, os ministros todos do Supremo esquartejando a justiça. O Brasil não é para amadores, não é um país sério, não é nem um bordel, porque no bordel tem alguma organização em relação às prostitutas. Vamos recivilizar o país. Como? Então, reestabelecemos direitos políticos do pesão, que ganhou, aliás. Sérgio Cabral está livre, leve e solto. Mas vamos apoiar Davi Alcolumbo, acreditando que ele vai, de alguma forma, pautar a anistia. Eu não condeno o Bolsonaro. Eu posso ter as minhas críticas de erro de estratégia dele. Acho que a situação dele sempre foi muito difícil, porque ele venceu sem levar. Ele lutou contra um sistema muito poderoso. E o sistema o boicotou o tempo todo e o ameaçou prender o tempo todo. Então é muito difícil se colocar no lugar dele. Mas a situação é uma sinuca de bico. Se a gente não reconhecer isso, que cada vez mais ele está tendo que se humilhar, do tipo, Alexandre Moraes, posso visitar o Trump? Não. Ah, tá. Olha, vamos ter que apoiar o Alcolumbo, não tem jeito, mas... Ele garantiu que vai ter a anistia? Não. Veja bem. Vamos torcer para ele cumprir. É a situação de Cartago, quando Roma, e era a república ainda, impôs todas as condições leoninas e Cartago aceitou todas. Até não aguentar mais e ter que se defender na África. E Roma virou e falou, ah, agora não. E teve o pretexto para dizimar a civilização púnica. Então, meus amigos, é dura a situação dos derrotados, porque o sistema é bruto, companheiro, e o sistema venceu. O sistema venceu. Ou você está com dúvida ainda e acha que o Tarcísio é a resposta. Cada segundo para aquelas pessoas que estão presas, não me entende bem justamente, é uma eternidade. Mas é o caminho que nós temos para... Se comprometeu em votar, presidente? É o caminho que nós temos para buscar alternativa. E, bem, acabando o trabalho das comissões, se conseguimos cumprir os prazos, dá para ser votado esse ano ainda. Presidente, mas o senhor condicionou o apoio a algum modo? Não, não tem condicionar nenhuma. Tem essa coisa, também não vou enganar você. O que a gente faz é o tete a tete. Não tem nada escrito, nem passa para fora. O que a gente quer é solução. Nós não queremos poder, nós queremos solução. E o mais importante para mim, o Marinho, com certeza também, é botar em liberdade essas pessoas que estão presas. O senhor condicionou o presidente em São Paulo nesses dias que o nome do senhor é o nome para uma eleição lá em 26. Ricardo Nunes, no domingo, no discurso de vitória, disse que o nome do governador de São Paulo é o nome do presente e do futuro. Mas pode ter um aceno como um candidato lá em 26. O senhor entende que, em caso do senhor inelegível, ele seria o nome? Hoje eu conversei com ele rapidamente e tem um vídeo mais recente, depois desse, ele dizendo que o candidato para 26 é o Jair Bolsonaro. O presidente, o presidente vai se afastar do paternismo do país da anistia? A relatoria deve mudar? Nós não queremos paternidade. Eu quero que alguém do PT seja o pai da anistia. Eu gostaria que o Lula fosse mais a iniciativa de anistiar. Eu entendo, com todos os defeitos que ele tem, será que ele não tem coração também? Não sabe quem está preso? Não tem pessoas humildes. O presidente, por favor, presidente. O apoio é o Hugo Motta, que está condicionado ao Félio? Não tem condição. Nós somos 95 deputados na Câmara. Se fosse 257, tudo bem. A gente nem condicionaria nada. Faria. Faria. Estamos com uma grande bancada, mas não temos a maioria para decidir. Presidente, se aprova o Félio da Anistia, o senhor é candidato 26? Não, não tem nada a ver. Olha, é menos importante a volta da elegibilidade do que a liberdade das pessoas. Mas isso está na mesa de negociação? Você conversa, poxa. Na mesa é igual um namoro, né? Você conversa tudo. Vou casar. A gente conversa, vai ter filho, vai ter filho, vai morar aonde, o que você tem, o que você não tem. Qual foi a resposta que você teve? Num namoro, você tem quase tudo sim. Tá? Ou não é? Ou você namorou diferente de mim? Então, tá, tá tudo bem. Eu continuando, não tem C. Mas vamos lá. Politicamente, não. Qual é que é o nome do senhor? C, essa condicionante C, essa condicionante C, uma condição, né? Por enquanto, não está no meu vocabulário aqui. Mas vamos lá na frente. Tudo bem, vai vir lá na frente. Mas podemos passar por aqui, a exerção do Supremo. Não transitou em julgado ainda, não? Não transitou em julgado. Eu posso requerer a minha candidatura lá na frente. O primeiro passo é o TSE. Tudo pode acontecer. Não quero me comparar com outros aí até hoje. Fiquei sabendo aqui na imprensa que o Zé Dirceu está livre de tudo. O mentor de tudo o que há de errado no Brasil. Não só no Tocantina C, como é o Zé Dirceu. E ele está elegível. Ele pode ser candidato. Ele pode ser... É, mas o Zé Dirceu é do sistema. Manda em boa parte do sistema. O Bolsonaro é o inimigo do sistema. A menos que aceite ser domesticado. Veja, eu não estou querendo condenar o Jair Bolsonaro, não. Acho que ele levou até onde deu. Ele lutou. Ele foi traído. O meu desprezo é pelos generais melancios. Esse é o meu desprezo, Marcos. A cúpula militar está feliz com o que está acontecendo com o Brasil? Está com consciência limpa? O que é isso que está acontecendo com o Brasil? Agora, o Bolsonaro tem que apostar que tudo é possível porque o Dirceu está elegível. Então, quem sabe ele também fique? Aí não, né? É porque o Dirceu é o Dirceu. Ele é o Bolsonaro. O que vocês acham que o Bolsonaro vai ficar elegível? O Bolsonaro está inelegível por uma questão ridícula. Encontro com embaixadores. Não era para estar inelegível para o começo de conversa. Por que vão torná-lo elegível? Ninguém é capaz de me responder. Então, vocês vão me dar licença, gente. Eles venceram. É irreversível? Nada é irreversível, a menos que a civilização acabe, como aconteceu com a civilização púnica, depois de Cartago derrotada na Terceira Guerra Púnica pelos romanos. Cuba, Venezuela, talvez seja irreversível hoje, mas Brasil ainda não. Mas está duro. E vamos ser realistas aqui, se não, ferrou. Se não, ferrou. Não fiquem acreditando em xadrez 4D, tic-tac, tic-tac, 72 horas, gente. Chega, né? De acreditar no Ciro Nogueira. Se o Kassab e o Tassizio são a sua esperança para 2026, aí lascou. Então, eu estou aqui para trazer a dura realidade. Deixa eu oferecer a Red Pill. Está aqui na minha mão, Red Pill. Ela é amarga. Se você quer alguém que fique dourando a pílula, vai saltar junto com o canguru. Eu não estou aqui para isso. Não, veja bem, vamos conquistar aqui o pragmatismo. Porra, no excesso de pragmatismo, adere logo ao governo do PT e consegue, quem sabe, um ou dois ministérios. Olha que argumento pragmático bom. Porra, vamos fazer a gestão bem mais eficiente desses ministérios. A gente é oposição ou não? Oposição a tudo. A esta porra. A esse bostil. A esta merda que estão fazendo com o nosso país. Eu sou oposição a tudo isso. Então, eu não respeito Pacheco, Alcolumbre, Kassab, Tassizio. Um bom gestor. É. As praças públicas vão ficar mais iluminadas. O cara que não tem coragem de criticar a prisão política no país, o abuso de poder do Supremo. Ah, ele é governador, Rodrigo. O que você quer que ele faça? O que vai adiantar bater de frente para o sistema? O governador do Estado mais importante do Brasil não tem peso para tecer críticas. Tá, você me convenceu. Mentira. Mas eu vou aceitar o seu argumento. Precisa elogiar. Haja pragmatismo. É um xadrez 4D que eu não consigo compreender. É que eu não sou o Kasparov. Agora, essa turma que está jogando xadrez 4D, muito estrategista, nos trouxe até aqui, né? Tá bom pra vocês? Porque eu estou sem passaporte. Mas, censurado, sem conta bancária, roubaram uns 100 mil dólares meus. Tá bom pra vocês ou não? Tá, beleza. Deu super certo até aqui. Confia. Só mais 72 horas. Os militares. O Tacis é um deles, né? Positivistas. Pragmáticos. Vão salvar o Brasil. Desse cara aqui, que salvou, junto com seus cúmplices, os corruptos todos. E cantou a pedra, né? Mas, então, se o senhor admite que interferiu na possibilidade de Lula ser candidato, interferiu nessa, na eleição do presidente Bolsonaro. Sem dúvida. Isso ocorreu. Eu já disse. Mas isso não tem nada a ver com o governo Bolsonaro hoje. Mas eu já disse. O lavajatismo que envolve essas ações e envolve a participação de vocês da mídia, porque sem esse conúbio entre a mídia e esses atores não teria ocorrido isso. Certamente a mídia sabia. A mídia era alimentada por essas informações. Eu ouvi da procuradora-geral Raquel que o doutor Janot tinha na procuradoria alguma coisa como 12 jornalistas para vazar informações. Portanto, isso criava um tipo de fidelidade. Tudo isso precisa ser olhado, porque é um período anômalo da nossa história. E nós vamos ter que olhar isso. E nós vamos ter que discutir e fazer minha culpa. Mas é fundamental... Qual a minha culpa? Perdão. É fundamental que as instituições discutam isso com essa abertura, porque esses fatos estão nos dando uma segunda chance. Isso é muito raro. Eu concordo plenamente. Acho que houve uma parcela da mídia que agiu em colúrio e tem que... Nem sei se eu posso dizer, eu não gosto muito de generalizar a mídia, mas de jornalistas, repórteres, editores... De pessoas que agiram em colúrio, pessoas da imprensa que agiram em colúrio. E isso aparece, inclusive, a partir dos vazamentos que são articulados. Então, eu acho que a gente até pode dizer, talvez Deus realmente seja brasileiro e esteja nos dando uma chance de fazer um contraste, de fazer uma revisão. Mas eu já disse isso. Que o lavajatismo, de alguma forma, é pai e mãe do bolsonarismo. Esse movimento que se instalou. Ele deu o recado. O lavajatismo é pai e mãe do bolsonarismo. Nós destruímos a Lava Jato, reestabelecemos todos os corruptos e estamos destruindo e perseguindo o bolsonarismo. E aí tem um bando de boçal no chat que fica assim, Massal, vai lá, você... Esquece o Massal, seu idiota! Você não está entendendo o que está acontecendo com o país? Anta! Massal, Massal, Massal... Caraca! Vocês estão defendendo o curral eleitoral, pensando em 2026 e dane-se o Brasil? Aí vem os outros idiotas. Ah, é fácil você falar dos Estados Unidos. Aí é o cara que está enaltecendo o Kim Paim, que está na Austrália. Porra, seja no mínimo coerente. Está muito duro aguentar a situação, porque o Brasil está indo para o saco. E vocês estão apostando todas as fichas de esperança em pilares de areia. Não quer dizer que eu tenha a solução, quer dizer que pelo menos vai se preparando para a merda. Em vez de achar que o Tarcísio com o Kassab vai salvar o Brasil em 2026. Ah, você está falando... E o Zema? E o Zema? Foda-se o Zema! Você acha que eu estou defendendo o Zema? Você acha que o Zema me representa como voz contra o sistema? Mais um empresário pragmático, que é bom gestor, é o mesmo papinho do Tarcísio, ora a bolas. O que tem a ver trazer o Zema para a discussão? Vocês só conseguem pensar de forma binária, fla-flu? Não deixam tentar acessar se o Constantino é Bolsonaro ou anti-Bolsonaro. Bolsonaro ou anti-Bolsonaro? Não estou entendendo direito. Porra, então vai comer um pouco mais de carne, tomar leite, para ver se pega no tranco essa massa cinzenta aí que não está sendo usada. Eu estou traindo o Bolsonaro? Eu nunca tive que trair ou não. Isso também é outra estupidez. Trair Bolsonaro? Canso de defender? Estou inclusive dizendo aqui que ele está numa situação muito difícil. Agora, Constantino é bolsonarista, dizia Vera Magalhães. E aí alguns dizem, Constantino é ingrato, deve tudo ao Bolsonaro e agora está atacando o Bolsonaro. Não estou atacando, não devo tudo. Meu best-seller esquerda caviar de 2012. Faço isso que eu faço com 15 livros escritos há 20 e poucos anos. Que papo é esse? Porra, tem muito imbecil na direita. Mas muito imbecil. Às vezes eu fico questionando sério. Será que o Brasil merece ir para o saco? Porque se a direita é isso, meu Deus do céu. Mas eu sei que é uma minoria barulhenta e ativa, hiperativa nos chats. Eu sei. Eu sei que a imensa maioria de vocês entende o que eu estou falando. e não fica nesse flafru bocó querendo acessar se eu sou ou não leal a Bolsonaro. Vocês estão entendendo a gravidade da situação. E que eu, como alguém independente, e que sim, pode falar certas coisas porque está fora. E não venha dizer que eu não paguei preço nenhum porque eu, repito, estou sem conta bancária e congelaram o meu dinheiro. Meses de ganho. Com muito trabalho colocado ali. Cancelaram o meu passaporte que depois, por mérito, eu consegui um americano. E estou sob censura no Brasil. Legal, né? Um cara que trabalha com o público. Sob censura. Eu tenho, às vezes, o mesmo engajamento do Guga. Não, minto. Oi, Guga. É mais. Porque também não sou nem sob censura. Eu sou tão pouco lido assim, né? Mas está tranquilo para mim, né? Porra, às vezes eu preciso desabafar porque é muito duro. Aí vem o Valdemar e diz na entrevista que a turma golpista aí tem que emitir notinha depois, desculpa, fui levado pelo jornalista. Porra, esse é o herói de vocês? É o Valdemar que chama de golpistas a turma de Rio de Janeiro que vai costurar um acordo para salvar o Brasil? Não. Leiam o editorial da Gazeta de hoje. Covardia de Lira e Pacheco. São covardes, são cúmplices. Cúmplices pusilânimos. Se os presidentes da Câmara e do Senado não defendem a imunidade parlamentar, como esperar que ela seja respeitada pelo STF ou pela Polícia Federal? Parabéns à Gazeta do Povo. Jornal sério, corajoso e independente. Assinem. Aí vem um bando de bocó, a Gazeta é lava-jatista, a Gazeta é novo, a Gazeta é um jornal independente com valores conservadores e coerência em relação a esses valores. Não é um jornal bolsonarista e nem tem que ser. E não é um jornal tarcísico, muito menos caçabista. É um jornal que defende os valores da liberdade, da democracia representativa, da imprensa livre, do império da lei. São esses os valores. Tem lá uma página da Gazeta com a explicação de toda a doutrina que o jornal defende. É uma doutrina conservadora. E eles estão sendo fiéis a isso que é o que importa. E, portanto, denunciando a juristocracia no Brasil, a ditadura de toga. Quem não está denunciando essa ditadura, aliado meu não é. Como é que pode ser aliado se não está chamando atenção para o elefante fedido na sala? Nós estamos numa salinha apertada de cristais. Tem o elefante fedido e agitado e pulando na sala. E o tarcísico está lá dentro. Eu acho que temos que privatizar a empresa porque é mais eficiente a gestão. Tá, tá, tarcísico, mas aqui é o elefante, caceta. Então, o Nunes é um grande empreendedor. Venceu a gestão mega ultra eficiente. Dá licença, eu não estou muito contente com isso. Está me escapando o xadrez 4D. É que eu não sou o Kasparov. Pode ser uma limitação cognitiva minha. Pode ser. Vou deixar o bigode ficar diferente, vou saltitar que nem um canguru para ver se eu entendo que a saída do Brasil está em Kasab. Vamos ver se eu consigo entender. Enquanto isso, o choque de realidade, o que a realidade se impõe. STF condena mais 14 por envolvimento em atos do 8 de janeiro e Lira retira PL da anistia aos presos da CCJ e atrasa a tramitação da proposta que voltou a estar com a zero. Mas a comissão era nossa, da Carol de Toni, que fez um belíssimo trabalho. Mas o Brasil tem donos e despachantes. E está aí. Está aí. E está aí. E está aí. E está aí. E está aí. Obrigado.